Quando falamos de saúde integral, também não podemos desconsiderar que as nossas formas de expressão, que é pensar, sentir e agir, são geralmente os pontos de causa que acabam gerando o que a gente chama de doença. Então, podemos ter doenças que são sobrenaturais, do ponto de vista espiritual, temos doenças que são objetivas, orgânicas, que é acompanhada de perto pelos sacerdotes da medicina no nosso plano, e temos as doenças também, que já falamos aqui do meio social. Então, quando entendemos que nós, espíritos, vivemos essas realidades, sobrenatural, material, e isso se expressa numa socialidade, nós precisamos começar a interpretar onde é que entramos e onde estão os pontos, às vezes, que nos trazem o que a gente está chamando aqui de desequilíbrio, desarmonia e desestabilidade. Então, quando não utilizamos a sabedoria, é porque estamos ainda envolvidos pela ignorância. Quando não utilizamos o amor, é porque ainda estamos envolvidos pelo ódio. E quando somos preguiçosos e inertes, não estamos utilizando o nosso poder de vontade. Então, é exatamente envolvido pela ignorância que nós acabamos adquirindo os nossos desequilíbrios, quase sempre são chamados de doenças mentais. Da mesma forma, o nosso aspecto emocional, se eu for cuidado, a gente acaba entrando num processo de desestabilidade. E, da mesma forma, não é diferente com o corpo físico. Então, cuidamos com o corpo físico e entrando num processo de desarmonia. Então, estou querendo, resumidamente, só para colocar esses sintonias que estão conhecendo a casa, hoje, quando falamos de saúde, entendemos que saúde deve ser visto de forma integral. Então, precisamos ter o equilíbrio dos aspectos espirituais com os aspectos materiais, mas que, trazido para o campo de vivência, reflete no social. E aí, temos exemplos de doenças, dentro desse aspecto sobrenatural, material e social, que precisam ser combatidas de outurnamente por todos nós. Muitas das vezes, somos envolvidos por egrégulas dissonantes, são energias deletérias, quando você assusta, você já deve ouvir por elas. E você começa a agir mecanicamente, sem explicar porquê. E aí, um dos exemplos que vemos, dessas disfunções que acabei de citar aqui, é quando procuramos um médico da terra, né, doutor? Procuramos um médico da terra e chegamos para ele e explicamos, não para ele, assim, em rápidas palavras, o que estamos sentindo. Ah, dói aqui, doutor, dói aqui, dói ali, é, doutor, faz aquilo. Aquela bateria de exato. E aí, chega o resultado final, depois fala, não tem nada, do ponto de vista orgânico, não tem nada. Você tem certeza que você está sentindo toda essa, não tem, doutor? Então, quando eu sinto a falta de água, meu coração parece que vai parar. Aí a médica faz os exames lá, eletrocardiograma, faz tudo. Não, o seu coração está perfeito, os seus ombros estão perfeitos, mas tem acontecendo alguma coisa comigo, doutor. E aí o médico acaba chegando comigo, só que ele não consegue explicar qual. Você tem que procurar outras formas de tratamento, que do ponto de vista acadêmico, não encontramos nada. E aí, quando a intuição chega para a gente, ou seja, do convite de um colega, alguém próximo, ele diz, ah, você já foi inteiro, já foi tomar um passo. Não é assim que ele sabe? Nossa, o médico não achou nada, tem alguma coisa por trás dele. Vai lá, estou achando que você está com orgulho. E aí, você vai no ambiente espiritual, toma um passo, às vezes recebe uma receita, como é muito comum dos terreiros, de uma ilha de escarra, uma ilha da natureza, aí você passa certinho, como eles recomendam, na pronta, viu? Aquela, aqueles sintomas que você estava sentindo aí, com a conclusão que você chega, que a doença era de cunho sobrenatural, não era natural. Podemos citar outros exemplos aqui, que são doenças do meio social, né? Quantas e quantas pessoas estão envolvidas aí, por manias, por vícios, que são sociais. É, às vezes, uma simples propaganda na televisão, de passando ao banho. Hoje em dia, até que não, né? Antigamente, passava, por exemplo, alguém fumando um câmbio, né? É câmbio, chama, né? Cigarro. Aí, mostrava aquela moça bonita de fundo, um calcóio com o chapéu desse tamanho, e todo mundo achava maravilhoso. Passava uma semana, estava todo mundo fumando, cara. Quando assustava, já estava envolvido pela doença social. Agora, quero ir por um exemplo que eu gosto de utilizar muito, que esse mexe com os privilégios de todos nós, o consumismo. Quantos de nós temos vontade de ter tudo, mas não temos dinheiro, né? E como conviver com essa disqualidade social? Você vê o outro andando com o tênis, e você olha e diz, não, não tem suas dúvidas. Aí você olha e diz, não tem suas dúvidas. E aí você começa a desenvolver um querer que extrapola a sua capacidade, e às vezes vai até além da sua necessidade. O resultado, às vezes, de um tênis é para proteger o pé, mas você quer usar um peso de mil reais. Pode não perceber, mas já está envolvido pela doença social. E aí eu poderia citar aqui alguns outros exemplos. O que eu queria deixar para vocês, claro, que o ser, nós como espírito, nós somos imaterial, adimensional, atemporal. Só que quando nos manifestamos nesse campo de existência físico, nós criamos uma temporalidade, que é o que a gente chama de existência humana, que é esse período que o corpo orgânico nos permite aqui estar. Porque a hora que ele não permite mais, a gente morre, não é assim que eles falam? Morreu, pronto, foi feito. Voltou para a parte espiritual, para o mundo sobrenatural. Mas enquanto espírito, nós somos um ser sobrenatural num campo material, porque é um campo material. Mas vivemos as relações, as nossas relações, na família, no trabalho, no dia a dia. E como desconsiderar todos esses aspectos? Então, precisamos começar a nos atentar para essa visão de síntese, de unidade. E não podemos nos isolar só como espírito, ou só como ser humano, ou só como ser alienado na sociedade. E não dá. E aí que vem a doutrina de um banho que tenta nos mostrar que é possível modificar esse estado com as nossas. Se estamos doentes espiritualmente, precisamos nos socorrer para o intermédio do mundo sobrenatural, dos espíritos. São os verdadeiros rios de gozo da humanidade. Se estamos envolvendo os doentes sociais, precisamos, como dizem, começar a nos disciplinar. E aí vai entrar aquele ensinamento que já conversamos com vocês aqui no início do ano. No processo de convergência da humanidade, a gente aprende que tudo pode ser trabalhado juntos. E aí temos aquele exemplo da pirâmide. São quatro bases que representam a filosofia, a ciência, a arte e a religião e que nós temos dentro de nós. Então, nós temos a nossa filosofia, nós temos a nossa ciência, nós temos a nossa religião, nós temos a nossa arte. traduzimos que esses quatro saberes intrínseco a nós podem ser traduzidos numa linguagem bem fácil para a gente consiga assimilar os ensinamentos do espírito da idade. Então, quando a gente expressava aqui, tentava dialogar com vocês, dizendo que temos uma filosofia, nós temos uma conduta, ou seja, uma forma de viver a vida. Isso é uma filosofia. quando eu escolho algo que é ético, por exemplo, as outras duas falam de ética, né? A ética é um dos requisitos da filosofia espiritual. Quando eu elejo esse critério ético para me viver no dia a dia, eu escolho a filosofia. e vou me importar numa conduta. E aí a minha ciência vai me permitir fazer escolhas racionais e conscientes. Saber separar o que é certo, o que é errado. Para quê? Para que eu consiga avançar no meu processo evolutivo. Aí a ciência entrando aí. Escolha. Ciência é escolha. É separação das coisas, não é assim? Aliás, o método é aristotélico, né? A ciência é um método aristotélico. que vem lá na filosofia que ele não crê de raiz platônica, né? Porque Aristóteles era discípulo de Platão. Então, quando você fala que a ciência é aristotélica, o que você está falando? Platão ensinou Aristóteles descobriu a ciência que separa as coisas. Que escolhe. Que pesa, quantifica. Então, quando você diz que tem ciência da sua própria vida, você sabe fazer escolhas certas. Ou não? você vai eleger critérios. E aí, entra um outro aspecto que não é que é a arte, que é tão ensinada pela humanidade. E que, às vezes, no campo da abstração, muitas pessoas nos perguntam, mas o que é a arte do ponto de vista da humanidade? É a postura. No conceito de vida, é a postura. Que é diferente de conduto. Conduto é a filosofia que eu vou escolher. Quando eu escolho essa filosofia, eu tenho que fazer escolhas que são criteriosas. mas vai me exigir uma postura. E aí, a gente, segundo o cabulho que dirige a nossa casa, ele fala que isso é a disciplina que nós precisamos na vida. Então, quando você fala que tem uma conduta, tem critério, você tem que ter postura. Você tem que ir até o final, insistindo naquele livro, que os resultados vão surgir. E, o aspecto religioso, dentro dos quatro setores, que acabamos de citar aqui, ciência, filosofia, arte e religião. quando você diz que tem o aspecto religioso dentro de você, você está dizendo o seguinte, eu reconheço a divindade dentro de mim. Eu sei esse caminho. E eu começo pela fé. Eu começo a ampliar a minha fé nessa centena divina que carregamos. e aí começamos a viver a convergência proposta pela doutrina sagrada humana. E aí você, quando começa a exercitar esses processos convergentemente, de forma una, aí você começa a perceber que os resultados vão surgir. E aí, de forma consciente, você começa a vislumbrar o que a gente está chamando de evolução. E ainda que não seja de forma consciente, pelo menos você vê que as coisas não têm dado tanto errado para o seu lado. Você está dentro de um certo limite. E para encerrar, na semana passada, eu não sei se eu me engano, falamos aqui um pouquinho dessa fé, que é traduzida no campo do objetivo, que é a vontade. se eu não tiver vontade eu não consigo realizar as coisas. Só que vontade para nós, na linguagem romantista, ela é assimilada pelo poder axé. E o que é o poder axé? O poder axé é a energia espiritual que está presente aqui. E que ela pode preencher as minhas necessidades, mas com a minha participação. É uma energia que eu não tenho em mim. Mas a espiritualidade me permite que essa energia chegue até mim. E que através do meu acionamento no interior, ajustada a essa energia, esse poder de axé, eu começo a transformar as coisas. Então, se eu estou doente, a espiritualidade fornece o axé. Se eu acredito nesse axé, eu aciono o poder religioso dentro de mim. Desperta a centelha divina. E aí eu começo a criar o poder de vontade. Minhas células respondem a isso. Então, vamos imaginar, não sei se é o caso de algum de vocês, que esteja doente, hoje uma doença danada, que todo mundo tem medo, é o câncer. Fala em câncer, todo mundo já está tremendo. Que é um morbo psíquico, é a energia psíquica rebaixada, mas que está manifestada no corpo físico. E aí, dentro desse poder de axé que nós estamos na mão, de dizer que se você desperta as suas células interiores, e ela é alimentada com esse poder espiritual, elas começam a criar vontade e vão modificando as coisas. E aí, para aqueles que não conseguem explicar do ponto de vista, eu falo, aconteceu um milagre, ela foi curada do câncer dentro do terreiro, com as ervas lá, sei lá, começou a tomar uns banhos lá e o negócio deu certo. Não é muito diferente com a gente aqui hoje, vocês estão trazendo suas garrafas, a espiritualidade tem a capacidade de poder colocar força axé ali naquelas garrafas. E se vocês não trouxeram garrafas, na hora que vocês tiverem com um copinho na mão, a espiritualidade tem a capacidade de disponibilizar para vocês poderem achar. E aí, entra a parte de vocês, se vocês tiverem velho, vão estar receptivos a absorver essa energia. E aí, as coisas vão para acontecer. Entendeu? Tá bom. Então, bom, o rito para todos vocês. Que saiam daqui melhoros que enxerguem.